George Wagner, Leber, Liedson, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, girou, 4 vai marcar pênalti, 4 vai marcar pênalti para o Corinthians, olha o Rogério, autorizado, correu, gol! Gol do Corinthians! Tenta fazer a descida aqui, lá na esquerda do Corinthians, desceu o Zinho Batista, por dentro, bomba volta, pintou com o empate, Kaká passando a bola, Ricardinho ganha, Maldonado veio, e Totosi, Luiz Fabiano, momento é agora, gol! Luiz Fabiano, é do São Paulo! Bola fechada, olha o Fabiano, gol! Gol do Corinthians, é do Fábio Luciano! Colocou a magia, e torna o desvio, para entrar, sentou no posto, na volta, fechou o Fabiano Luciano, gol! É gol do São Paulo, no Morumbi! Leandro parte, arma com o vampeta, ninguém marca o vampeta, está isolado, toque da bola para o Gilberto, esse é o cara, partiu, dominou, bateu, gol! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians!